Todos os jovens fechados. Rodóquios. Era uma coisa que você imagina, hein? Década de 40. Um garoto chamado Antoninho não aguentava mais ir pra escola. Ele tava vestido com suas roupinhas estranhas, seu calçomzinho preto, sua blusinha com a gravata, as minhas altas de algodão, e um sapatinho mal sujo de lama. Então sua mãe disse... Antoninho, vá pra escola, vá pra escola estudar. Antoninho, vá pra escola, vá pra escola estudar. Eu não vou pra escola, não, porque sei que vou morrer. Eu não vou pra escola, não, porque sei que vou morrer. Antoninho foi pra escola, foi pra escola estudar. Antoninho foi pra escola, foi pra escola estudar. Chegou no salão do mestre, começou a solucçar. Chegou no salão do mestre, começou a solucçar. Logo que o mestre viu, tirou do bolso um punhal. E enterrou em Antoninho, ele caiu pelo chão. E enterrou em Antoninho, ele caiu pelo chão. Meninada que vem da escola, onde está meu Antoninho? Meninada que vem da escola, onde está meu Antoninho? Ele está no salão do mestre, morto como um passarinho. Ele está no salão do mestre, morto como um passarinho. Abre a porta que eu quero ver, quero ver meu Antoninho. Antes que a terra o coma, quero dar-lhe um beijinho. Antes que a terra o coma, quero dar-lhe um beijinho. E aí E aí E aí